Me liga hein, bagulho é doido meus bravos, vai deixando a reação, vai arregaçando no like, vai compartilhando que eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir vocês, obrigado Michael Velasco por compartilhar, Fagner também arregaçou, tamo junto, agora eles não imaginam que eu vou estar aqui, do lado de uma máquina deles, do lado de uma máquina deles, Vemos os três, vou mais abaixo, Contra o sol, não deu bom, Hum, tem que ir, Tem cara aqui dentro Vamos fazer a limpa neles Não, 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 não E aí, G Brabos, bora Rui Não tá gravado não, mano Só tô sem câmera hoje Vamos lá Primeiro é só pra chamar atenção Chamaram o reforço Chamaram o reforço, vai ser complicado agora Aí fica complicado, meus Brabos Tem chamar reforço, o bagulho fica doido Não vejo onde tá o outro Não sei onde tá o outro Tem um pra esquerda aqui também Dois Ficou muito caro ali, né Fora os que eu não vi, né Nem sabe daqui Ai, não conseguia continuar correndo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Cara, aqui em cima Olha lá Não dá nada em mim GG 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 Próxima missão é aqui Essa operação, galera É tryhard É a próxima, hein Muito, muito, muito tryhard Muito, muito mesmo Dá trabalho Dá trabalho demais, velho Se a gente não tomar cuidado O bagulho fica doido Dá caixa E vambora Dá caixa e vambora Passar Tá caixa e vambora Fala, Ricardo Como vocês estão, galera Tudo tranquilo? O que é GG? GG é good game A gente faz uma jogada legal No long Antigamente usavam Para debochar, né Quando um ganha do outro Na verdade Nunca foi deboche Eles que usavam GG Para comemorar Na cara dos amiguinhos Aqui não Aqui é quando a gente Faz uma jogada legal Tem uma jogada interessante Um hypezinho Aí é o GG Por que você não pega a caixa? Peguei Por que você pega Ah, por que você pega na caixa? Ali seria uma roupa Ela sempre aparece na verdade Mas eu já tenho ela Seria que é essa capa aqui Que eu estou usando É aqui que você pega essa capa Quem joga Ghost Recon Já fica ligado Que é ali que a gente pega E a operação está aqui É uma operação aqui E tem uma mais para a esquerda Na verdade Essa operação aqui É bem tryhard mesmo Grande risco Da gente falecer Então a gente vai ter que ir Na maciota No cuidado No talento Eu vou ter que levar os caras Eu vou ter que levar os 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 brabos primeiro Que é os caras Operadores de drone Se eu levar os operadores de drone Fica melhor a nossa gameplay É ali Naquela antena É lá E dali a gente vai para a esquerda Também tem uma bem Tryhard mesmo Eu sei que são Cinco Malfas Drones potentes Para tentar destruir a gente Cinco Cinco Estamos em um lugar É aqui o lugar Vamos dar uma olhada Me viram Me viram Ai me viram Nossa Ainda bem que eu estou de preto Mano ainda bem que eu estou com uma roupa a caráter Senão eu estava ferrado aqui Vou ter que sair daqui Vou ter que ficar em um lugar Que dê para me camuflar Vamos infiltrar Vamos infiltrar Lá naquela base Geralmente tem um operador de drone Peguei Que bala Não tem por aqui Tá bem claro o jogo Eu vou deixar assim mesmo Tá bem colorido o jogo Eu vou deixar assim mesmo Tá legal para vocês Esse colorido do jogo hoje Galera Bora Rufino Salam aleikum Swat Como vocês estão? Como vocês estão? Estão bem? As pessoas do mundo Eu não Não vejo ainda Opa Achei um cara Deita Vamos Opa VGE Toma cuidado Putz Pode ser agora que a gente vai mandar o cara Agulha doida É o vulcão É sim o vulcão A gente está no vulcão galera Para quem não viu ainda Lá em cima tem um barramute É uma máquina de guerra Louca A gente consegue enfrentar Sendo que a gente perde Total visibilidade Por causa da fumaça Quem quer que eu enfrente Esse barramute hoje Digita eu Não tem O cara está me procurando Velho Ah O reforço vem O reforço chegando aqui Nossa É Já criaram uma alfa Já Para Passaram mais dois Comigo tem Não tem aqui Estou bem escondidinho Tem mais um galera Não sei onde está Achei Vou ter que levar Esse operador de lã Senão ele vai mandar Só esse para a gente Já tem dez caras aqui Creiam vocês Tem dez caras Aqui na minha esquerda De carro O reforço aqui Vem com cinco caras Cada Vocês imaginam Preciso pegar Aquela torre Lá Detalhe Que a gente não Viu a torre Ele é um cara Um cara Peguei o capa dele Guardar de recordação Nossa Deita Levanta rápido Vai chegar Vai chegar Vai Ameaça identificado Achem o alto Dois caras Dois caras Lindo No carro tem vários Olha o que eu falei Para vocês Tem vários lá Nossa Perdi a zona Levantada Agora Vai lá Na frente Aquela máquina De carro Ficou vazio Pode ser que a gente morra Agora Ai 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 Arrumou lugar Para subir Vamos expor Posso ter que levar Eu tenho uma cover Nossa Tá mal Tá mal Tá mal Tá mal Morri 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 Muita coisa Que vem nessa parte Quem confia Digita Eu Nesse chat Essa é braba Essa é a braba Meus brabos Viu quantos drones Vieram Quem confia Digita Eu Nesse chat Lindo Maciota Posso usar Aquela plataforma Que tá ali Né O problema É que Aqueles caras Me detectaram Não posso deixar Me detectar Senão dá ruim Daqui vai Peguei o cara Peguei o cara Mais um Drone passando Se eu não me camuflar Ai eu consegui Se eu não me camuflar Se ali era morte Tá Não ia dar Não ia dar Bom Esperador Estou ajudando Lá atrás É esse cara Que a gente tem Que pegar Não Estou me escondendo De qualquer jeito Aqui galera Não estou nem me importando Não quero Que ele me descubra Os caras Estão na amarela Acho que o abate Foi Mais caras Lá Errei o cara Merda Eu errei o cara Meu Deus Jurava aqui na cabeça Errei de novo Ah mentira Que eu tô errando Esse cara todo Ainda bem que tem Uma pedra aqui Ele não olhou pra cá A bala Tá passando Do lado da pedra Quantas erradas Nossos momentos De erração Ah Galera Eu vou agressivar O cara aqui Na minha esquerda Se eu não agressivar Agora eles vão Me engolir aqui E eu não tenho espaço Nossa Chegou mais reforço Bom Operador de drone Agora é trabalhar Em cima Da Correio Morre 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 Eu acho Que eu tô por causa desses mafos aqui, vamos ver o cara enviou mais drone não tem como agressivar sem pegar eles cheio de abelhinhas 10 caras agora chegaram mais 4 drones aqui, nossa ficou muito ferrado eu vou voar, eu vou guivar galera, não tem como não vou guivar galera, eu vou voltar por cima melhor coisa que eu faço, se não quero morrer imagino quão quente isso aqui deve estar, ainda bem que a roupa dele é termo alguma coisa vai ter como subir nesse navio ver como eu dou bala daqui se eu for pra torre eu sou engolido não posso ir na torre não a partir do momento que eu atirar eles vão atrás de mim entendeu? vou pegar esse navio e vou atirar daqui eles vão começar a vir, vou tentar pegar o máximo que eu puder daí a gente faz a boa vou subir pelo aqui não posso levar dano ai 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 levei dano levei dano vou tentar subir né não tem como não não tem como não meu deus eu gostaria muito de subir aqui não tem como não tem como não, bora vai ser daqui mesmo dê os drones vem não, não vem não toma atividade agora como que podia matar a gente mas aqueles dones lá também podem para ver na minha esquerda mais um drone lá errei alguma coisa bugando aqui alguma esse helicóptero já está vindo em cima ai camufla esse ai lança míssel esse aqui lança míssel bora Reginaldo tamo junto mano o que eu queria fazer a gente conseguiu que era destruir os drones a distância se eu aproximasse a gente estava morto não me viu por causa do gramado lembra que tem mais sei lá no mínimo uns 30 caras ainda para a gente matar então tem que ir com muita calma não tem que ir com a gente não 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 tá só que me be engano não 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 Me viu com a boca na batiza e muita atenção E aí 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 É maneiro o detalhe do sangue que a Ubisoft fez mas será que tem mais caro aqui é tem meio nessa torre aqui GG, mais um GGzão no chat, hein e quem é novo manda da hora Eita bagaceira Agora a gente vai pra uma mais difícil Ainda Uma mais difícil ainda Tá Ó Eu acho que vocês vão curtir essa, hein Demais, demais mesmo Ela tá pra cá Essa daqui Mais pra dentro do vulcão, tão vendo, né Tá pra uma área de Como é que é o nome dessa área? Uma área de Desova, vamos falar assim Desova, é feio essa palavra Desova da lava Me fala Me manda uma palavra melhor aí Uma área de 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 encontro, olha que bonito Agora que ficou, uma área de encontro Da lava com o oceano Olha que legal, ficou melhor Desova, parece que Ah, minha câmera tá bugada Pra não encerrar a live Acabei começando a live Jogando a live assim mesmo, tá Fazendo a live assim mesmo Vou deixar aqui A nossa logozinha É top Era pra ter feito isso antes, mas Botar a nossa logo aqui Deixa eu ver aqui, tá Aqui Vou deixar aqui a nossa logo Tá bem grande, hein A logo Descer aqui vai deixar bonito, galera Só pra Tá legal Bora, Gilson É agora, hein É aqui, hein O caminho é esse A fusão A fusão O escoo Onde a lava escoa Para o mar Onde é que você é? Vocês estão vendo que vai ficando denso, né Eu não vou conseguir chegar quase nada na minha frente Escoamento Galera, outra coisa, hein Estamos treinando bastante o PUBG do PC, tá Já estamos mandando balinha Já estamos terminando a partida com 5, 6, 7 kills No PC O que era um desafio pra gente Que não Na verdade antes, né Quando eu não jogava muito no PC Agora eu jogo bastante no PC Bastante que eu digo assim Tenho experiência jogando no PC Não que eu jogue bem Então Estamos desenvolvendo a gameplay lá Em breve eu vou trazer pra vocês Depois de Ghost Recon, tá bom? Na mesma live de Ghost Recon Eu trago pra vocês uma gameplayzinha Outra Lá no PUBG da Steam Olha a restreta Vou voltar aqui Bora Essa missão é très hard, hein Bora Bora, Matheus Como é que você tá? É uma área meio que esquecida, tá vendo? Ah Dá pra ver as A Cinza do vulcão caindo O lugar é tomado pela cinza do vulcão, mano Ainda bem que eu tô de máscara Entre aspas E detalhe A gente vai ter que usar muito essa máscara aqui Ó, daqui dá pra ver melhor Não dá pra ver melhor Nada de movido aqui any parameters A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que não peguei Acho que peguei sim Parece que eu morro agora com essa bobeira do Johnny Mostra a mão Bom que eu tava num alto Ele não acertou muita bala em mim Senão eu tava morto Esse lugar é bem difícil de você pegar um pixel certo A ameaça não foi neutralizada Aproximando da ameaça Contenham a minha de tiro Eu vou te pegar, mas sofrer na minha mão Eu dou conta Aproximando da ameaça Tem alguém aqui, eu não estou vendo esse cara Recorre, recorre, recorre Aí, aí Nossa, o cara já estava em cima de mim, velho Sem perda Não quero isso, não quero isso, não quero isso Ai, os caras vêm de seco Já sabiam onde eu estava Os caras vêm seco em cima da gente, maluco Não posso ser detectado de cara, galera Se eu for detectado, já era Eu estava deitado Escondido, mas o cara me viu Vamos fazer o que? A dificuldade é essa, vamos embora Não posso dar esse mole Quem confia, digita eu Já morreu numa vala Não precisa nem... Daqui a pouco as cinzas iriam tudo me enterrar Já ia ficar ali mesmo Fazer uma estratégia diferenciada Essa aqui é legal O cara aqui O cara aqui Eu não vejo nada Não vejo nada É, hoje eu estou sem câmera, galera Porque bugou quando eu comecei a live Eu tenho um rifle Eu tenho um rifle E um night vision Para isso, meu irmão Esse lugar É difícil 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 Meu Deus Os caras já estão me envolvendo, time Os caras já estão me envolvendo Como é que eu faço? O que eu faço? O que eu estou fazendo? Uma barraquinha de lei Para pegar esses caras Fazer uma operação daqui Caralho Alta Pega o kit de boa Pega o kit de boa dá nem pra ver o vulcão direito cada cinza imagina é muito cara é muito cara bora de termal caraca é muito cara cada um tiro de um cara desse já fica com um de vida o outro tiro já é morte tá ligado mano tem alguém me vendo de forma nossa ferrou ai eu tô morto ai eu tô muito morto tem seis caras aqui morre só corre só corre morre 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 é muito cara eu camuflei viu mano os caras me veem até camuflado os caras me veem até camuflado e me envolvem viu quantos tinham e eu não tinha mais a fumacinha o problema é esse se eu não tiver a fumacinha já era essa é a tra-hard pura eu falei pra vocês essa visão de termal ela não é muito não é é boa mas tipo não é a visão você só vê o térmico você não sabe o que você tá pisando tá ligado tipo isso já tá levando só uma coisa e um eu não posso errar esses caras não posso errar não posso errar hoje tem um laranja essa missão é tra-hard agora a Gleison GG vambora não dá pra andar sem arma não o jogo não deixa você andar sem arma tá sempre armado tá na hora de ajudar os inimigos e acabar com ele desculpem uma coisa e ataque como vocês juntaram o pessoal com a ameaça fazendo reconhecimento ah mano como é que esse cara me viu nem todo lugar dá pra eu pegar alguma coisa nem todo lugar dá pra pegar o cover tá ligado agora vai ser 3-hard vamos ver os caras caraca amaldei a cara o cara já tava sentando viu é louco o nível de dificuldade é assim mesmo na minha direita olhar mesmo chama o outro ali atrás não deu certo vou rir pro caralho mais um vinho já não vai deixar respirar não os caras já chegam em cima já ouve quando o cara tá em cima ele acerta de muito longe olha isso mano olha o cara o cara me atirou através do tronco de tudo essa é trai hard nossa então é por isso que ela é trai hard entendeu Lucas Brito o solo não favorece a visão não favorece e os caras são roubados tá ligado é tipo isso mas é é assim mesmo é pra passar assim mesmo tá vou tentar não errar as balas aqui em cima que aí a gente consegue fazer a boa tô errando bala o problema é esse olha lá errei bala de novo tô errando bala desnecessária é a termal que eu não tô acostumado ainda não tô conseguindo pegar um ponto pra fixar e mandar a bala tá ligado a termal tem tempo que eu não uso ai atirei no cara grande peguei pronto agora vai nós vamos vindo aqui ai a balinha passou 3 caras 4 caras já me envolvendo aqui não pegou já merda esse que me mata já vem correndo firme lá de trás só me matar na 12 caraca me casa tranquilo eu tô de boa meu brabo o spray ele serve pra você não ser detectado por drones segura mais uma minha conta passando pelos caras vindo na frente não dá não dá pra comprar prontem não tem como esse aqui tava de 12 precisa ser atirante agora tem esse terreno aqui tem muito caro costas costas não tem não tem não tem Três, quatro, cinco, três, seis caras aqui no marco Paredão Mais um, dois Oito Oito caras aqui Paredão é paredão GG, meu brabo Quando estiver jogando Ghost e tiver tempo Vou puxar OBG, mano O Kamikaze vai jogar comigo, galera, em breve A gente vai fazer OBG em live com vocês E os dois Estou indo para uma posição protegida Dentro do recinto Olha lá fora como é que está Tudo aqui dentro Nossa Senhora Como é que protegem O rejuvedor, velho Apoio aqui já Ai Estou mal, estou mal, estou mal, estou mal Estou mal Estou mal, velho Estou bem lá embaixo Como é que você estava aí que eu não vi, maluco Perdeu, hein Tadinho Está no subsolo Não vejo Está aquele Vou peitar ele Se eu peitar, eu morro De frente eu morro Atenção, OBG Embaixo Consegui GG, GG Ada, meus bravos Levamos a brava Agora eu vou levar vocês no barra monte Só para finalizar Hoje a nossa live é curta A primeira Mas a segunda Vai vir logo mais à noite Tá bom? Também, né Não tem porque eu continuar fazendo uma live Com sem câmera Show e tal Então essa live vai ser um pouco curta Sendo que Mais tarde tem mais, tá bom? Tem muita gente pedindo para a gente jogar o 21 de novo Tem muita gente pedindo para a gente continuar no The Last Tem muita gente pedindo para fazer um monte de coisa Red Dead Tem muito jogo para a gente trazer Então mais tarde Espera mais à noite, tá? Mais à noite eu vou trazer mais uma live Para a gente God Vamos lá no barra monte Eu só não sei Não lembro por onde a gente entra Vamos olhar aqui no mapa Por aqui que não vai ser, né Meu amigo Tem que ser para cá Aqui Que horas vai ser a noite? Ainda não tem o horário específico Eu vou receber uma visita aqui daqui a pouco Tá? Não sei que horas que eles vão Aí Quando eu Tipo, quando a visita for embora Eu vou verificar o horário É, hoje é domingo Sábado Vamos fazer assim Vamos combinar assim De segunda a sexta Daqui a pouco Show Quase que nem eu fiz hoje Eu avisei para vocês Que eu ia começar em instante Demorei um pouquinho Mas comecei, entendeu? Tudo isso Aí segue lá no Instagram Para ficar de jeito A gente está subindo o vulcão agora Quem está chegando agora A gente está subindo o vulcão, Timão Vamos juntos Pra gente ver Boa Eu me lembro É por aqui que eu sumo Dá uma tonturinha, né, maluco? Olha isso Está lá em cima, hein Repara na imagem Repara em como vai mudando Mano, já vou me preparar Porque eu sei que eu vou apanhar Vamos embora Esse aqui eu vou trocar pelo Nada de pen Esse aqui eu vou trocar pelo lança-míssel Ele pode ser fraquinho Ele pode ser fortão Depende Acho que está tudo fortão, né? Já peguei um aqui Que estava bem fraquinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, cara frappou. Uh, consegui não escudir mais, maluco. Muito massa, né? Pena que esse aqui é um protótipo bem fraquinho mesmo. Ele é quase do meu tamanho. Agora que eu vou me queimar. Pelos itens dele já. Olha isso. Isso é demais, né mano? Vou tentar pegar o paraquedas agora pra vocês verem a diferença. Olha, olha, olha. Foda aqui. Vou tentar foda aqui. Ai! Meu Deus! Quase que eu vou na lava. Meu Deus! Que merda! Pela aqui. Ah, mano, não me trola não jogo. Tô fazendo o comando e você não faz, não pudesse. Não é melhor pra pular não, velho. Olha a diferença. Que merda! Que merda! Que merda! No sol tá ali? No sol tá ali. Não consigo até sair daqui da área. Vê o mais longe possível Pra vocês Sim, Leonardo No PC, meu brabo Vamos lá A frente agora Essa era protegida do vulcão E é saindo do vulcão que a gente termina Nossa live Estou saindo com esses caras aqui Atenção, temos companhia Certo, qualquer movimento A gente não tanca E aí, Leonardo A gente vai ser a live morrendo Puxa, puxa, puxa Se não vinha Se liga Vamos ficar por aqui Já veio, já Morreu, morreu Morreu, morreu Meu Deus Pegura Pegura mamando aí Meu Deus, eu não vejo Não vejo Vocês conseguem ver? Tá muito longe Tá muito longe Ai, não tem Morreu Gente, mas bravo Não sei se dá pra ativar a nossa câmera aqui Não sei se dá pra ativar a nossa câmera Mano, galera Gostaria de agradecer demais a presença de vocês Eu vou encerrar como eu disse pra vocês A live mais cedo hoje Com uma horinha e pouquinho Por dois motivos O primeiro é porque, né? A gente tá sem câmera E o segundo É porque Eu vou receber uma visita aqui Agora, daqui a pouquinho Então, cara Podem ficar tranquilos Que eu voltei A trazer a live de Ghost Recon Vou continuar trazendo pra vocês Tá? Eu mudei Eu mudei um pouco minha sensibilidade Pode ser isso Cara, a gente tá segurando o spray Maneiro lá no PUBG Em breve eu vou mostrar pra vocês É... Fiquem ligados Pra quem curte pro PUBG Eu vou pegar um vídeo Que eu fiz De um que é o outro Que eu dei ontem Pra vocês verem Aí me diz o que acharam Vou postar nos stories do Instagram Segue lá no Instagram Quem não segue Vou postar nos stories do Instagram O que é o outro Que a gente deu ontem Que misericórdia, minhas juradas Valeu, Ana Valeu, Kiko Valeu, Saulo Valeu, Mário Valeu, Luana Valeu, Drago Compartilhou a live A gente vai voltar com o Red Dead, mano Só que o momento Valeu, Juninho Tamo junto E aí, meu brabo Como é que você tá? O problema é que o momento, cara Ele não tá propenso A gente jogar o jogo que a gente quer Quando a gente quer, entendeu? Esse é o problema O único problema é esse, brabo Entendeu? Alguns jogos A gente pode escolher A gente tem o luxo de poder escolher Mas tem outros que não dá pra fazer isso Um deles é o Red Dead GG, bravos Eu vou ver Eu vou ver pra gente trazer Cara, eu tô pensando em me arriscar A trazer o Resident Evil de novo Não sei Tô pensando ainda em me arriscar Mas o que é certo de trazer, galera É o seguinte Deleza a voz A gente vai zerar Tá? Deleza a voz A gente vai zerar É... Eu tô querendo trazer mais uma brincadeira No 21 Pra gente brincar junto Mas vou pensando ainda Qual que eu vou fazer Deleza a voz Compartilha o Alive GG, Fernando Tamo junto Devil May Cry É uma boa dica Só que assim Eu acho que Devil May Cry É um jogo Li... Ele tem... O jogo Devil May Cry Tem os fãs deles Eu tenho fã dele Eu nunca joguei Devil May Cry Vou ser sincero com vocês Né? Era um... Era um caminho É um caminho que eu não segui Na... Na minha adolescência e tal Não porque eu não quis Mas porque tinha muito jogo pra jogar E Devil May Cry ficou pra trás um pouquinho Eu não sei se seria bom, mano Não sei se a minha reação com o jogo seria legal Mas por conta disso que eu não joguei ainda, entendeu? Vocês entendem, né? Que é um jogo tipo... É como se fosse um Souls, né? Um Elden Ring Da vida Quem sabe Valeu, Gelson Tamo junto, mano Tamo junto, galera Mais uma vez, meus bravos Obrigado pela presença de cada um de vocês A live foi God É... O problema foi... Né? Ter bugado no início com a câmera e tal Vou finalizar agora Mais tarde a gente tá on Fiquem ligados Por volta das... Cara, eu vou fazer a live um pouco mais tarde, tá? Pra ficar tranquilo Pra não fazer... Pra não puxar um... Compromisso com vocês hoje De abrir seis horas, por exemplo Eu vou puxar a live lá pras... Onze Lá pras onze Hoje Sério mesmo Pode esperar Curtam bastante o domingão de vocês É... Assistam suas séries E tal E tal E mais tarde a gente tá onde... De novo brincando junto Se divertindo Beleza? Um beijão Fui Mais uma vez Desculpa pela câmera Ai, que bagaceira Rodrigo Silva Rodrigo Silva compartilhou a live Fábio intercompartilhou a live Fábio intercompartilhou a live E aí E aí Obrigado.